Eu tô super feliz de ver você aqui, e não tem nenhum problema se vocês quiserem me chamar de Tio Lucas. Hoje eu vou fazer uma amoeba que vocês têm me pedido muito lá no Instagram. Aliás, eu não tenho nem ideia de quantos directs eu já respondi de pessoas me pedindo pra fazer essa amoeba. Então eu vou testar aqui pra vocês a amoeba de shampoo e sal. Tô desconfiando que isso aí vai dar certo, hein? Mas vou testar. Quer fazer parte da nossa família e ser um sobrinho fofo do Tio Lucas? Então se inscreve no canal e ative o sininho, assim você não vai perder nenhum dos vídeos novos. Charadinha. O que é algo e ao mesmo tempo nada? Pausa o vídeo, responde nos comentários, porque ó, essa pegadinha aí, eu vou contar pra você qual é a resposta certa já já. Chega de enrolar, Tio Lucas? Testa logo essa amoeba de shampoo e sal. Pra fazer a nossa amoeba de shampoo e sal, você vai precisar de shampoo. Em um recipiente, adicione um pouco de shampoo. Pode ser qualquer shampoo, de qualquer marca. Eu pinguei algumas gotinhas de corante porque o meu shampoo não tem cor. Se o seu tiver cor, pode pular essa etapa. Agora, aos pouquinhos, você vai adicionando sal. Não precisa exagerar, é pouquinho mesmo. E olha só como já vai dando a consistência de uma slime. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Depois que tudo estiver misturado, você vai pegar este recipiente e levar ao congelador por aproximadamente 20 minutos. 20 minutos depois e a sua slime está assim. Agora vocês vão me responder aí nos comentários se isso é considerado uma amoeba ou slime. E olha só como já vai dar uma amoeba ou slime. E olha só como já vai dar uma amoeba ou slime. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Eu não gostei muito dessa textura não. Não vi muita graça de brincar, porque ela não estica, só se espedaça e faz a maior meleca. Mas já que vocês me pediram, eu resolvi testar. Realmente dá certo. O sal troca completamente a textura do shampoo. E aí, isso é considerado uma slime? Escreva nos comentários. Se você tiver alguma receita estranha e quiser que eu teste aqui no canal, manda lá no meu Instagram. E se você fizer algo que eu ensinei aqui no canal, posta uma foto. Usa a hashtag aprendicomotiolucas, que eu vou lá curtir a sua foto. Você já assistiu ao vídeo em que eu misturei todas as minhas slimes que eu fiz no ano passado aqui no canal? O vídeo tá super divertido, eu vou deixar o link na descrição. Passa lá pra assistir. Beijos do tio Lucas. Hoje eu vou mandar beijo pros cinco primeiros que comentaram nesta foto lá no meu Instagram. Um beijo pra... Muito obrigado pelo carinho que vocês têm deixado pra mim lá no Instagram. A resposta da nossa charadinha é... O peixe é algo... E nada. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Eu espero vocês, hein? Um beijo do tio Lucas e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto